Fala galera, Leo Ramos na área e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês E dessa vez, de uma gameplay diferente, eu to usando a Sniper É, eu to usando a Sniper com ela normal, acho que eu não to com nada nela Porque eu tava no nível de começo E eu joguei muito bem, até fiz um kill sensacional nessa partida Foi assim, eu pelo menos achei impressionante E eu to aprendendo bastante de Sniper Aprendendo a lidar com o lag do jogo, sem falar nisso Que eu não tenho nem o que reclamar, né Porque quem conhece o Call of Duty é Call of Duty E as vezes a Sniper dá aqueles sustos básicos, sabe Aquela coisa de você ficar no desespero, aquele hitmarker Mas eu consegui jogar muito bem, peguei bastante killstreak Joguei bem pra caramba, até eu mesmo impressionei E por que eu comecei a jogar? Eu tava assistindo os vídeos de um cara que eu já acompanho há um tempo o canal dele E eu comecei a procurar outros snipers brasileiros E cara, eu não achei nenhum A não ser o dele, o cara até tive a chance de conhecer ele Conversar com eles no Skype O cara é super gente boa Que o canal do Dr. Nico, eu vou deixar na descrição o canal dele Eu recomendo mesmo você assistir Que o cara joga muito, velho Ele é profissional no Cookscope O pouco que eu sei de Cookscope eu aprendi com ele Tanto E quem lembra eu tava fazendo dica do Leo Ramos E eu preferi deixar o canal dele Até meio de ajudar, entre aspas O canal dele, eu prefiro até que vocês entrem no canal dele Se ele quer aprender a jogar de Sniper Com certeza ele entende muito mais do que eu De Sniper Então eu recomendo vocês assistirem o canal dele E como eu tava falando Eu não achei nenhum Nenhum Youtuber assim Que seja bom de Sniper Mas quando eu falo bom Não é aquele cara que sabe jogar Eu sei jogar, por exemplo Mas é um cara bom No caso, o Nico É um deles Ele pode falar de Sniper Ele joga muito Você pode me parecer que eu tô Babando o ovo dele Mas vocês vão Entrem no canal dele que vocês vão ver o que eu tô falando E Essa partida Eu consegui pegar eu acho que até agora Assim Eu vou deixar rolar E Depois eu vou Voltar só pra vocês darem uma olhada E Eu peguei uma kill sensacional Ó Vocês podem ver que eu tô Atirando Matei um Agora hein Ó Pou Colateral headshot Vamos voltar Aqui ó Deixar aquela Coisinha lenta E quando vai matar um O outro aparece Cadê Pou Colateral headshot Meu Eu fiquei doido Tanto que Me dá louco aí Começo a atirar pro nada Porque me deu um desespero Na hora E Os snipers Eles sofrem um certo preconceito Voltando a falar No caso do Call of Duty Modern Warfare Eu acho que fica Meio complicado De falar Por Que É Eu vejo muita gente reclamando Ah Tá de camper Ah Tá dando a quickscope Eu acho um pouco Hipocrisia da parte dos jogadores De Call of Duty É Falar isso Por que Beleza Sniper O trabalho dele é ficar parado Protegendo o álcool Ser escondido mesmo Furtivo Que ninguém te veja Beleza Agora o cara fica parado No Call of Duty O pessoal chora Aí o A negada vai lá Que joga de sniper E resolve Ir lá na raça Dar uns Os tiros na cara Do maluco mesmo Sabe Aí o pessoal reclama Que tá fazendo o quickscope É Eu acho hipocrisia Realmente hipocrisia Pra mim É Não passa de uma pessoa chorona Porque Agora se eu falar de battlefield Não tem como reclamar O sniper no battlefield É Simplesmente Você precisa dele Por que Porque o battlefield Não são mapas gigantescos Não tem como reclamar Eu vejo gente chorando Nossa Tem um sniper de camper Ah Pelo amor de Deus Vai falar que você estiver numa Vai ter bastante gente Falando Nossa Mas isso é um jogo Mesmo assim É Uma guerra O cara vem de sniper Não Não Se tu tá em uma montanha Se desce daí Vem me matar na cara Pelo amor de Deus E E acaba Os snipers Acabam resolvendo um preconceito Que não deveria ter Olha Opa Cadê Olha só Last Stand Que bonito E Acaba sofrendo esse certo preconceito E Eu acho Uma coisa assim Que nem devia existir É É do jogo isso Uma coisa ridícula Sabe Olha Mais uma vez Gente Last Stand Ihra Varado E Era praticamente isso Que eu tinha pra falar Das snipers E Tem uma outra coisa Que eu quero falar É Eu adquiri um console novo Gente Comprei um Xbox 360 Bloqueado É claro E E Eu tô bem feliz Assim Porque agora tem mais um console Só que eu não sei Assim Queria saber de vocês Quem joga no Xbox E já jogou no Playstation 3 É No caso de Call of Duty Queria saber se vocês acham Que a diferença é muito grande Porque eu realmente Não estou pensando em comprar Pro Xbox O Call of Duty No máximo o Black Ops Que eu tô bastante interessado Que eu vi já a diferença No Do Xbox Queria saber de vocês Quem joga Se realmente faz diferença Porque realmente Vou começar a trazer vídeos Mais onde Call of Duty E eu queria de vocês Se faz muita diferença E era isso galera Queria só mostrar pra vocês Essa gameplay De De Sniper Como eu disse Vai ficar aqui embaixo Aqui nos comentários Perdão Na descrição O canal do Nico Espero que vocês entrem No canal dele E Era isso galera É Fiquem ligados aí No meu canal Muito obrigado gente É Eu cheguei a 500 inscritos Logo logo gente Chega a 600 Que vamos crescer mais E E Tudo isso é pra vocês Mais conteúdo Com esse Xbox E Era Praticamente isso E Feliz Páscoa Porque eu não tive como Conversar com vocês No Twitter Ou até mesmo aqui Já que eu tava de viagem E Era isso Valeu